final e agora vai encarar o Piotr Kuzera nessa disputa de bronze. O Leonardo tem, cresceu bastante, né, tá amadurecendo no circuito mundial, tem direto tem chegado agora no segundo bloco, né, e medalhado também, isso demonstra uma evolução muito grande, né, e se ele for nosso representante aí, eu creio que ele vai chegar bem aí para os Jogos Olímpicos, vai estar no momento certo para acertar, né, ele tem feito boas lutas, vencido grandes adversários, né, como ele venceu aí o Austríaco, né, nas quartas. Exatamente, bateu o Aaron Farah, que está na outra disputa de bronze. Vamos para o tatame, aí o Piotr Kuzera e vem Leonardo Gonçalves do Brasil, veio com a Andrea Berti, o Kiko foi expulso, então vem com ele a Andrea Berti ali do lado e o trabalho da Andrea e do Kiko tem sido fenomenal por aqui também, João. O Kiko foi meu sensei, né, desde criança, então se tivesse cartões no passado ele também teria sido expulso várias vezes comigo. Já vai tentando subir a pegada por ali, o Leo, ele tenta passar a perna, vai carregando, o Kuzera quase deixou o Kuzera nu por ali, o Leonardo Gonçalves é muita força do brasileiro, já mostrando que vem pressão para cima do polonês, João. O Leo tem treinado muito bem e está vendo que ele tem mais maturidade agora na competição, ele não entra tão alto, não flutua tanto na frente do adversário quanto ele flutuava no passado, então tem toda a condição de vencer essa luta. Tenta a entrada e o Kuzera consegue o toque, vai ao chão o Leo, mas ele tem o braço, e aí levantou o Kuzera por ali, o Hidailin faz o comando de mater, mas tentou a entrada pela frente, leu muito bem agora o Kuzera nesse contra-ataque, João. Pegou o tempo certinho na andada do Leo, mas eu acredito ainda que o Leo vai jogar nessa luta ainda. Ele está com muita pressão, ele está trazendo muito ataque para cima do Kuzera, e até no momento em que ele foi derrubado, a iniciativa do ataque foi do Leo. Isso querendo ou não, a gente sabendo que tem muitas condições de punição, e o Kuzera já começou a luta com uma punição, o Leo pode até reverter nas punições. Ele tenta, ultimata, faz o giro, sai por cima, não vai tentar a transição para o Cycomi, veio também o Mate por ali, mas o Leo está melhor no combate, apesar do 1x0 para o Kuzera, o Leo está muito melhor no combate, João. Ele tem que cuidar quando ele está virando de costas, né? O polonês demonstrou que é muito perigoso, né? Provavelmente seja uma joelheira. Vai estar ajustando ali a joelheira. Vem de novo o Leo, tentando pela frente, tem 2 minutos e 40 ainda, para tentar empatar ou virar esse combate, vem pela frente o Leo Gonçalves, tenta a cinturada ali o Kuzera, vai passando a perna, o Leo vai tentando ultimata, vai para o giro, vai para o giro, vai para o giro, vai para o giro, é em pão de Leonardo Gonçalves, três, um e pãozaço do Brasil! É medalha de bronze, Leonardo Gonçalves! Três lutas no bloco final, três medalhas para o Brasil! Leonardo Gonçalves, destruidor do Kuzera! Lutou demais! Saiu atrás do placar, faz um lindo e pão na base da força, da vontade, não desistiu por nenhum segundo, dominante no combate, é medalha de bronze, para Leonardo Gonçalves do Brasil, João! Lindo e pão, uma linda competição, gostaria de ter visto o Leo também na final, mas ele, e eu senti que ele, em qualquer momento ele ia acabar jogando, estava com a luta muito na mão, é, mas dá para ver que ele ia jogar, logo, logo ia jogar, ele tomou um contra-golpe ali, pegou no tempo, e quase que tomou e pô, mas a luta, ele estava muito seguro na luta, estava só esperando o momento certo de jogar, ele poderia ter voltado no Ruttgari, mas ele insistiu, com o golpe para trás, para trás, aí a gente revê aí um momento, o Kuxa tentou a reversão, mas aí ele ficou baixo demais, o Leo levantou, meu amigo, aí, o pezinho já saiu do chão, já começou aquela balançada do pezinho, o Leo já olhou e falou, ah, essa é nossa, João Delis, quando eu pensei que ele ia voltar, com o golpe para trás, com o Tigari, e aí ele insistiu, deu mais uma passada para frente, e aí foi onde o polonês se perdeu, um e pãozaço do Leo, é o Rai, ele poderia ter voltado no Otigari ali, e aí ele andou, andou e abriu espaço para ele puxar as duas pernas, isso, correu um pouquinho para trás, eu estava com um pouco de receio, dessa andada para trás do polonês, mas ele andou, com o domínio total da pegada do Leo, e aí foi que o Leo aproveitou e jogou, e pãozaço de Leonardo Gonçalves, o Brasil lidera o quadro de medalhas por muito, João Delis, o Brasil tem três ouros e dois bronzes, no Grand Prix de Zagreb, e eu não estou vendo mais espanhol, para disputar a medalha por aqui, então começa a se encaminhar, e eu não estou vendo mais espanhol, também